Tudo em você é bom demais Tudo que eu gosto você tem Tudo que eu quero você faz Minha vida, minha paz É você e mais ninguém Você é o amor da minha vida Com carinho mostra o que não diz Faz a nossa história tão bonita No amor a gente acredita E esse amor eu sempre quis Você sabe a hora e o momento Sabe como me fazer sorrir Pode adivinhar meu pensamento Vem eu não preciso nem pedir Chega e se aconchega no meu peito Só coisas de amor você me diz Faz o nosso mundo tão perfeito E em tudo dá um jeito Sabe me fazer feliz Faz a nossa história Uma história tão bonita No amor a gente acredita E esse amor eu sempre quis Você sabe a hora e o momento Você sabe a hora e o momento Sabe como me fazer sorrir Pode adivinhar meu pensamento Pode adivinhar meu pensamento Faz o nosso mundo tão perfeito Faz o nosso mundo tão perfeito E em tudo dá um jeito Sabe me fazer feliz E em tudo dá um jeito Tchau 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 Tchau